Muito bom dia para você que acompanha a SP Rio+. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho, feriado prolongado. A gente segue trabalhando aqui na SP Rio+, de home office, mas a informação não para e por isso a gente se conecta agora com o Thales Manetti da Abrauna Investimentos aqui para o nosso Boletim Abrauna e trazer para a gente as novidades dessa semana. Semana encerrando e as novidades da economia com o Thales Manetti. Muito bom dia para você, Thales. Bom dia, bom dia a todos. Queria estar aí em home office igual você, viu? Mas muito trabalho por aqui também, viu, Thales? Olha só, ontem a Petrobras anunciou que quer aumentar o valor do diesel e da gasolina. É isso mesmo, Thales? Como que isso impacta a gente aí? Exato, né? Ontem a Petrobras, numa assembleia extraordinária, no meio do feriado de Corpus Christi, ela sinalizou um possível aumento no diesel e na gasolina, mas até o momento ela não falou de quanto seria esse aumento. O governo tenta segurar um pouco esses aumentos da Petrobras justamente para ele ter um tempo para conseguir aprovar o projeto de lei que está já no Senado, que limita o aumento, o ICMS, né, de combustíveis, energia, energia, telecomunicações, transportes públicos, em um teto de 17%. Isso ajuda a segurar o preço do diesel e da gasolina, que é a maior preocupação da equipe econômica atualmente. E como que o mercado vê essa defasagem, Thales, no preço do combustível, mas principalmente no preço do diesel? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque a Petrobras, ela tem a política de preços dela, que anda sendo bem contestada pelos brasileiros, mas que é manter uma pariedade com o mercado internacional, né? E a consultoria Stone, ela diz que o preço do diesel, ela está com uma defasagem de 21%. O último aumento que teve foi no dia 10 do 5, e a gasolina, o último aumento foi no dia 11 do 3, tem uma defasagem de 5% em relação ao preço internacional. E o que isso afeta, né, nossos brasileiros? Primeiro que a Petrobras, ela pode estar tendo um prejuízo operacional, porque ela está vendendo o seu preço abaixo do mercado, e também tem um grande risco de um possível desabastecimento com o diesel. Por que isso, né? Nós temos importadores que trazem o diesel para cá, e eles têm que concorrer junto com a Petrobras. Então, eles têm que pagar no mercado internacional. O valor é cheio, e chega aqui, tem que vender com 20% abaixo do mercado, isso pode desestimular eles a trazerem mais diesel para o Brasil. E gera um risco de desabastecimento, né? De acordo aqui com as pesquisas, mostra que o mercado de diesel nosso, entre 25% e 30%, é abastecido por essas empresas importadoras. Então, isso daí pode ser um sério desabastecimento. Hoje, o petróleo Brent, que ele é referência para a Petrobras, ele está em uma leve queda, está caindo 1,20%, e o preço do barril está na casa de 118 dólares, né? Já chegou a 126 dólares. Isso pode também trazer um certo alívio aqui, um pouco mais no curto prazo para nós. Muito bem. Esse é o Tales Manetti, da Abrauna Investimentos, assessor de investimentos lá da Abrauna, contando para a gente as novidades do mercado de economia para essa sexta-feira, dia 17 de junho. Tales, muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. Muito obrigado. Ótimo dia a todos. Um bom feriado para os nossos ouvintes também. E lembrando que a Abrauna continua aqui de portas abertas até nos feriados prolongados. Estamos aí dispostos a conversar com todo mundo que precisar. Muito bem. Um bom feriado a todos.